Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre notícia, eu devo evitar operar notícia, eu não devo evitar operar notícia, ai, 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 essa aí é uma... Eu diria que essa aí é uma dúvida muito recorrente, né, primeiro dos iniciantes, e quando você começa a operar no mercado, você vê muita firula por aí, tem muita firula, cara. No mercado, na internet, tem muito cacique pra pouco índio, entendeu, mas o que interessa mesmo, eu não tô vendo, que é boleta, porque o currículo do treino é boleta, se boleta, tem respeito, se não boleta, não tem respeito, entendeu, então, não tem muito o que fazer. E tem uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu nunca vi a boleta de um analista fundamentalista, eu nunca vi, mano. O cara tá lá com um gelzinho no cabelo, todo emperiquetado, lá na Faria Lima, ali, falando a pá de firula, falando a pá de merda, e eu nunca vi a boleta desse cara. Mas eu vou falar sobre notícia que é o seguinte, primeiro assim, gráfico é gráfico, e por curto prazo, por time de operação que nós realizamos, a notícia não importa. Vocês me desculpem aí, os apaixonados fundamentalistas, vocês podem chegar no chat à vontade aí, porque pra mim é o seguinte, o elogio e a crítica tem o mesmo peso, entendeu, pesa zero grama pra mim. Você me elogiando ou me criticando, o peso é o mesmo. Gráfico é gráfico. O cara que opera o gráfico, no time que nós operamos, tipo, M15, M1, o day trader, né, embora as minhas odds eu não me preocupo muito se vai ser day trader ou não, embora 99,9% das minhas odds são day trader, pro time que a gente opera, cara, eu vou buscar ali 500 pontos, 600 pontos, 700 pontos, 800 pontos, basicamente a notícia ali não vai influenciar tanto no meu trade, aliás, ela vai influenciar de uma forma que eu vou explicar aqui. Vamos imaginar que às 10 horas da manhã vai sair um determinado tipo de notícia, ali às 10 horas da manhã. O que que eu quero dizer? Quando eu vou ali pro meu dia de trabalho, eu, Marcelão, você olha o calendário econômico? Eu olho o calendário econômico. Mas agora eu não tô entendendo nada do que esse cara tá falando, chegou metendo o pau no analista aí, agora tá falando que olha o calendário econômico? Eu olho o calendário econômico porque eu quero saber os horários da notícia, aí importa pra mim, porque eu sei que nos horários da notícia a gente vai ter volatilidade. Então, obrigatoriamente, a gente é obrigado a operar a notícia, mas não que eu tô operando a notícia. Quando eu tô vendo o grau se movimentar ali, eu quero que se f***, eu nem quero saber o que que tá acontecendo, entendeu? Qual o tipo de notícia que tá rolando? O sapo que joga joguinho no celular. Eu sei que vai ser uma notícia forte e eu sei que vai ter volatilidade. Agora, tentar adivinhar no fundamental, se vai subir ou se vai descer, aí você vai se lascar muito, entendeu? Porque o que vai te dizer se vai subir ou vai descer vai ser exatamente o grau. Canal de abertura, primeiro ciclo até o segundo, 50 do terceiro, terceiro, correção ou pré de abertura, virada, é isso que vai influenciar. Muitas vezes na hora da notícia eu já tô posicionado. E aí você pega ali o mercado numaraz, o mercado lento, aquela coisa toda, porra, eu sei que 10 horas. Eu falo, pô, eu vou segurar esse trade aqui que eu sei que às 10 vai estourar a notícia e vou ficar posicionado porque vamos ver pra onde a notícia vai. Agora, se eu parar pra ler a notícia, fazer uma análise fundamental ali, eu posso cagar o meu trading, entendeu? Porque muitas vezes ali a notícia vai ser positiva pro dólar e no gasto você vê ele contra. Porque se você perder o time do gráfico ali, a notícia pouco vai influenciar. Na minha opinião, a notícia, as decisões que são tomadas ali diariamente, elas acabam sendo influenciadas no macro, entendeu? Tipo, um mês, dois meses, aos poucos isso vai sendo influenciado e o mercado vai levando de acordo com as tomadas de decisões ali. Agora, pro fluxo do momento ali, pro calor ali da emoção do momento, eu acho muito complicado a gente ficar só na base da notícia. Muitas vezes você tá olhando um gráfico comprado ali, aí você olha a notícia e você fala, hum, essa notícia vai vir contra. É só, porra, vou sair do trade só porque você acha que a notícia vai vir contra, meu amigo. Ó, lógico que tem que ter um pouco de coerência, né, irmão? Shao SD, porra, Shao SD é só comprado. Shao SD é só compra. E as vendas do Shao SD, por exemplo, é aquelas vendinhas de pullback, você sabendo onde você vai entrar, onde você vai sair ali curtinho, geralmente as vendas em pullback. Agora, Shao SD é comprado. E se eu sei que o Shao SD é só comprado, na grande maioria das vezes eu tô comprado no Shao, vai explodir notícia tipo 10 horas da manhã, eu vou deixar o couro comer, entendeu? Porque o bicho vai pegar. Eu não vou sair da ordem por causa de notícia e não vou zerar a minha posição ali, que pode ser uma posição lucrativa, porque vai explodir uma notícia ali em determinado horário. Então, o grafista, né, ele consegue enxergar o que ninguém no mundo consegue enxergar. A gente consegue antecipar o movimento, a gente consegue pegar de forma antecipada todo o sentimento que tá rolando ali, né, se possivelmente o mercado vai buscar uma determinada região, aonde tá as regiões de virada de jogo. Porque o que importa pra mim é o preço. Nós operamos o preço. Se o Shao SD chegar no 23,51 é virada de jogo até X. Bateu no 23,51, voltou dois níveis, a reversão de tendência até Y. Chegou lá na máscara, expansão aí, blau. Canal de abertura, primeiro ciclo, blau. Entendeu? Chegou no quarto nível, boba, já segura, porque já foi demais. Notícia não vai te dar isso. A notícia não vai te entregar essa posição. Então, pra mim, assim, resumidamente, notícia. Eu verifico o horário, tá? O horário da notícia. Se eu tiver posicionado, mantém minha posição. Vai, Marcelão, vai explodir notícia 10 horas. E você não tá posicionado. Muito difícil não tá posicionado, hein. Muito difícil. Porque as minhas horas, elas vêm lá de 4 horas da manhã já, 4 e meia, 5 horas. Já tô ali 10 horas. Quem acorda 10 horas da manhã pra operar, já perdeu o dia todo. Eu não diria que se você chegar no mercado fora, que isso ali, 8 horas da manhã, já perdeu o seu dia. Já acordou, já foi tarde. Acordou 8 horas da manhã, já perdeu. 7, 8 horas ali, já foi tudo, entendeu? Então, mas se eu não tiver posicionado na notícia, beleza, eu não vou fazer análise da mental. Eu não vou ler a notícia. No máximo ali, eu vou ler o grau da notícia ali, tipo se é nível 1, nível 2 ou nível 3 de volatilidade. É isso que eu vou ver. Eu vou ler o tipo da notícia que é. Algumas são mais fortes do que as outras. E acabou. E aí eu não vou ler mais. Não vou clicar naquela p*** lá pra ler. Eu quero que aquela p*** ali se... Não vou clicar pra ler. Sacou? Não vou clicar. Agora, se eu não tiver posicionado, o que que eu me atendo? Aí eu, na hora da notícia, na hora da explosão, como eu sei que tende a dar uma explosão ali naquele momento, se eu não tô posicionado, se eu tô posicionado, veja, se eu não tô, aí eu vou lá no gráfico M1. Porque possivelmente lá no M15 eu vou perder o time. Por quê? Na hora da notícia vai vir aquela velona. O que de bengala vocês gostam? Vai vir aquela velona. Ó pra toda obra, né? Se eu tô aguardando no M15, porra, f*** eu vou perder o time. Uma vela de M15 são 15 velas de M1. Então você precisa de 15 velas de M1 pra fechar uma vela de M15. Então ali explodiu uma notícia, aquela vela de M15 tá explodindo. Tá rompendo a linha. Só que lá no M15 ela tá rompendo aquela linha e pequenas outras velas. Ou não, pode ser um kit também. Então lá no M1 eu vou executar a ordem na hora da notícia. Eu vou lá no M1. Se aconteceu o kit de bengala na hora da notícia, eu quero muito posicionar. Eu vejo que tem margem pra posicionar. Primeira coisa, se eu já tiver cumprido o meu dia, tipo 7, 8 da manhã, chegou 9 horas, eu já bati a meta do dia ali, já cumpri com a minha obrigação, eu não vou operar a f*** da notícia. Eu quero que a notícia se f***. Não vou operar a notícia. Agora, se eu não tiver aberto a ordem, se eu não tiver batido o método lá da semana ou do dia, né, e eu tô vendo que o mercado ainda pode andar dependendo do horário da notícia, aí vamos supor que explodiu, aconteceu um kit de bengala lá no gráfico M1. Vau, kit de bengala. Só seguir regra básica. Deu o kit de bengala, não entra na primeira vela. Vai explodir notícia 10 horas da manhã. Não entra. Pô, espera a p*** do kit de bengala. Deu o kit de bengala, voltou a dois níveis, reversão. Então, até a base dos 50, ou até a base do kit, operação de M1, ou até quem sabe reverter no tendência, você acredita na reversão de tendência, no chão é mais difícil. Deu o kit de bengala, perdeu a máxima do kit ali, operação comprada, seguindo tendência. Esse é o tipo de operação que geralmente eu faço na notícia, se eu quiser seguir a notícia ali. Mas, como vocês podem perceber, o que manda nas minhas operações é a estratégia gráfica. Então, eu tenho uma estratégia gráfica que as notícias ajudam a movimentação do preço pra eu conseguir cumprir com essa estratégia aí, com maestria. Então, nos horários da notícia, nós sabemos que vai ter uma certa volatilidade. O mercado vai movimentar ali na hora da notícia. Mas o fundamental pra mim, ele não importa naquele momento. Então, eu sei que muitos gostam, muitos analisam isso ou aquilo e tal. Quem gosta, beleza, continua fazendo. Tá dando certo pra você? Você tá rico? Se você tá rico, se você tá feliz e tá bom pra você, continua com essa p***. Só não me enche o saco, entendeu? Cada um tem seu jeito de operar. O meu jeito é não analisar o fundamental em si, tá? Mas o horário, teoricamente, a gente é obrigado a ver o horário ali, porque é o horário que a gente se baseia, que vai ter uma certa movimentação, entendeu? Então, se eu tô ali 7, 8 horas da manhã posicionado, não chegou no take, já tô travado no 0x0, por exemplo, eu sei que na hora da notícia o mercado pode, né, bater no meu take. Tô ali comprado, o mercado tá voltando contra, mas não pegou meu stop ainda. Mas ele tá ali meio que voltando. Porra, vai explodir uma notícia 10 horas no chá, eu tô vendido, porra, eu vou deixar essa ordem aberta, pai. Porque na hora da notícia a chance de disparar pra cima e eu realizar o lucro é muito grande, porra. Por que que eu vou zerar no dedo? Tô comprado no chá, né, se eu tô comprado no chá, vai explodir uma notícia 10 horas, não chegou no meu take, a chance de buscar o meu take é grande. E por aí vai. Então, assim, o iniciante deve operar a notícia? Cara, se você não operar no horário da notícia, vai passar fome, entendeu? Porque o mercado geralmente movimenta na hora da notícia. Pode movimentar fora de notícia ali, movimenta também, mas não tanto quanto na hora da notícia. Então, não se baseia tanto, assim, em analisar o fundamental, qual é o tipo de notícia, vê lá o grau de volatilidade, se é 1, se é 2, se é 3. O horário. E se mantenha o foco no gráfico, mantenha o foco na estratégia, porque o grafista é o único ser do planeta que consegue antecipar o movimento e enxergar o que ninguém consegue enxergar. O cara pode vir com taxa de juros, com c****, quem quiser. Rompeu o canal de abertura em primeiro ciclo, se é couro no gato. Independente do que tá rolando, canal de abertura em primeiro ciclo, couro no gato. Segundo pro cinquenta e terceiro, couro no gato. Voltou no canal de abertura, corrigiu o tempo de abertura, rompeu o canal de abertura pra baixo, couro no gato. Voltou o teu canal de abertura, voltou a dormir pra cima, couro no gato, c****. Que porra de notícia, entendeu? Deixa a notícia de canto. Olha o horário e acabou. Eu acho que é isso aí. Fechou? Desculpa ter ofendido aí, né, as Maria Notícias. Eu sei que vocês não gostam de mim, eu falo a verdade, né, mano? Mas assim, é boleta, né, pai? Eu quero ver a boleta de vocês, né? A boleta de vocês eu nunca vi na minha vida, entendeu? É muito fácil eu ter um gelzinho no cabelo lá na Faria Lima, ficar o dia todo naquela p****, enchendo o saco. Agora, é que nem minha gerente corretora. Ela liga pra mim e fala, Marcelão. Ela deve ficar puto comigo no YouTube. Marcelão, tá acontecendo aqui taxa de juros e pá, pá, pá. Eu falo, ó, pega essa taxa de juros e enfia no m****, sua f****. E não me liga mais não, entendeu? Eu não quero saber dessa p****. Quando é que você vai parar de me ligar, filha? Então eu não quero saber, entendeu? Beleza? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Vamos que vamos. Pê! É isso mesmo, pode então, pô. Bota, bota pi pi. Bota, 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 bota Obrigado.